Já ouviu falar no Google Authorship? Provavelmente não. É uma funcionalidade recente que o Google permite dar relevância a resultados associando o seu perfil Google+, a artigos que escreve no seu site. Portanto, quando pesquisar no Google um determinado assunto, há de reparar que alguns resultados têm uma fotografia associada aos conteúdos do website. Para isso, tem que associar a sua conta no perfil Google+, ao conteúdo do seu website. Desta forma, ganha relevância, vai ter mais cliques e desta forma vai conseguir melhores resultados no seu negócio. Crie uma conta no Google+, e através de Authorship, associa o seu website.